Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! O vídeo de hoje será sobre bebês reborn gêmeos aqui da família Peter Toys. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre o Davi e a Vitória. Quem acompanha meu canal sabe que essa daqui é a Vitória, que é uma bebê do kit Vitória, super fofinha, que foi a minha primeira bebê aqui no canal. E ela tem um irmão gêmeo, que foi o segundo bebê, que é esse daqui, que se chama Davi. Como vocês veem, eles têm as mesmas características. Os dois são loiros, os dois têm a pele clara e os dois têm os olhos azuis, né pessoal? Tanto a Vitória, quanto o Davi. E muita gente sabe que eles são gêmeos, porque eu tenho eles aqui no canal há muito tempo. Agora, eu acompanho muito os comentários de vocês aqui no meu canal. E muita gente estava me perguntando a respeito dos meus novos gêmeos. Que pra quem ainda não conhece, essa daqui é a Giovana, que também é do kit Vitória. E essa daqui é a Juliana, que também é do kit Vitória. E aí começou um certo debate, na verdade, falando que as duas não são gêmeas, por elas não serem iguais. Bom, tem uma coisa que vocês vão aprender na escola, mais ou menos, não sei muito bem em que série, mas vocês vão aprender nas aulas de ciências. Que os gêmeos, para serem gêmeos, bastam nascer na mesma gestação. Mas isso não quer dizer que eles têm que ser idênticos. Eles podem ser somente irmãos gêmeos e não terem as mesmas características, pessoal. E daí vocês vão aprender de gêmeos univitelinos e bivitelinos. Mas esse vídeo não é uma aula, e sim falando sobre os meus bebês reborn. Então, a Giovana tem o cabelo castanho, tem os olhos castanhos, e é sim irmã gêmea da Juliana, que é loira e com os olhos azuis. E isso acontece realmente na vida, com pessoas de verdade também, com humanos também. Isso é comum de acontecer. E vocês vão aprender isso mais pra frente. Eu só queria mesmo dizer que elas realmente são gêmeas. Inclusive, elas vieram da mesma loja, né? Que se chama Planeta Reborn. Então, essa daqui é a Juliana, que é uma fofura, gente. Apesar dela ser muito parecida com a Vitória, elas não são gêmeas. Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? E agora, os meus gêmeos mais recentes aqui do canal são o Enzo, que é esse meu meninão aqui do Kit Angélica, e juntamente com a Maia. E aí, eles são gêmeos. E daí, mais uma vez, surgiram as perguntas. Peter, mas eles não são iguais. O Enzo tem olho verde, a Maia tem olho azul, a Maia tem o cabelo encaracolado, e o Enzo tem o cabelo liso. Eles não são gêmeos. Mais uma vez eu digo, eles são sim. Eles são do mesmo kit, e foram feitos pela mesma cegonha. E eles têm características diferentes, por essas razões que eu falei, né? Eles são bivitelinos e não univitelinos. Mas, enfim, vocês vão aprender isso. Bom, eu queria falar também, nesse vídeo, aproveitar que estamos falando sobre gêmeos, que vocês já conhecem Davi e Vitória, os meus primeiros gêmeos. Depois, Giovanna e Juliana, os meus gêmeos de número 2. E agora, completando o terceiro, né? Que são o Enzo e a Maia, que eu acho que eu tenho mais um casal de gêmeos aqui no canal. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês para dizer se eles são gêmeos ou não. Eu vou trazer aqui, nesse vídeo, a Paola e o Lucas, que são bebês do mesmo kit, do kit Ariana. E quem vai decidir se eles são gêmeos aqui no canal, serão vocês. Então, agora eu vou trazer. Lucas, Paola, venham até aqui. Pronto, pessoal. Aqui estão os dois outros bebês. Esta daqui é a minha Ariana, né? Que o nome dela é Paola. E este daqui é meu outro bebê, também do kit Ariana. E o nome dele é Lucas. Como vocês já perceberam, a Paola tem o cabelo bem escuro, né? Não é nem castanho escuro, eu acho que é o cabelo preto mesmo. Os olhos dela são azuis, bem claros. E ela tem um rostinho assim, rosadinho. Enquanto o Lucas é bem loiro, ele é bem mais rosado também, bem mais avermelhado o rostinho. E o olho dele também é bem azul. Então, eles se parecem pela cor do olho. Mas e aí? Cabelo bem escuro e um cabelo loiro. O que vocês acham? Eles são gêmeos ou não são gêmeos? Se for considerar que eles têm o mesmo kit, eles são gêmeos, né, pessoal? E aí? Vocês vão decidir. Escrevam aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam de ver mais um casal de gêmeos aqui no canal. Agora, do Lucas e da Paola. A resposta eu vou dar lá no meu canal Papai Reborn e Peter Toys. E muita gente está me perguntando aonde está os vídeos das troquinhas de roupa. Porque os bebês aparecem aqui com roupinhas diferentes e vocês não estão encontrando esses vídeos, né, pessoal? Sabe o que acontece? Eu estou fazendo vários vídeos de troquinhas de roupa lá no meu segundo canal, que é o Papai Reborn e Peter Toys. Então, se você gosta de troquinhas, já se inscreva nesse canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O canal é super divertido e lá eu só posto vídeo de bebês reborn. Então, se você é super fã de bebês reborn, tem que ser inscrito nos dois canais. Neste, que é o canal Peter Toys e Reborns, e o canal Papai Reborn e Peter Toys. A Vitória, que já está há muito tempo com esse vestido aqui, está pedindo já uma troquinha, né, Vivi? E o Davi também está há bastante tempo com essa roupinha. Então, estou agora organizando uma troquinha para eles lá no canal Papai Reborn e Peter Toys. Então, se você quer assistir, já se inscreva no canal. E se quer ver mais vídeos de outras troquinhas, é só escrever lá nos comentários do canal Papai Reborn. Beleza, galera? Então, eu quero muito saber se vocês querem mais esse casasal de gêmeos aqui no canal, da Paola e do Lucas. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri